Ouça os sete cruzes E a noite, eu vei a noite já E a noite, eu vei a noite já Sete bacas e cruzada E se bate uma garrafa Quero ver seus sete coisas Nessa terra sarrafa E a noite, eu vei a noite já E a noite, eu vei a noite já Sete bacas e cruzada E se bate uma garrafa Quero ver seus sete coisas Nessa terra sarrafa E a noite, eu vei a noite já E a noite, eu vei a noite já Sete bacas e cruzada E se bate uma garrafa Quero ver seus sete coisas Nessa terra sarrafa E a noite, eu vei a noite já E a noite, eu vei a noite já Eu vei a noite, eu vei a noite já Eu vei a noite, eu vei a noite já Eu vei a noite, eu vei a noite já Eu vei a noite, eu vei a noite já A CIDADE NO BRASIL